A história sobre o aparecimento de discos voadores é tão antiga quanto os primeiros textos religiosos que se tem notícia na história da civilização humana. Há claros indícios na Bíblia, nos textos hindus e outros textos e iconografias de civilizações tão distantes como da Suméria no Oriente Médio e a Maia no Planalto do México. Imagino você estar tranquilamente um barco com seu cãozinho, curtindo a paisagem, e após olhar para o céu, a única frase que sairia da sua boca seria Sim, eles realmente existem. Olá, sejam bem-vindos, aqui quem fala é o Wagner e este é o canal Casos Ufológicos. Por volta do meio-dia, quatro homens e um cachorro encontravam-se em um barco perto da costa de Tacoma, em Washington. O grupo conversava tranquilamente, mas o bate-papo foi interrompido subitamente quando Harold Dard e seus companheiros viram seis objetos em forma de rosquinhas pairando sobre o mar a uma altitude de aproximadamente 650 metros. Um dos objetos parecia passar por problemas e despejava flocos prateados, semelhantes a papel alumínio pelo ar. Uma grande quantidade de material comparada à escória incandescente saiu dos artefatos e, em um dos momentos, o disco aparentemente se recuperou com a ajuda de outros objetos e foi embora. Dahl voltou ao cais, relatou a observação a um sujeito chamado de Fred Christian e, mais tarde, voltou ao local para investigar. Dias depois, após a publicação das notícias sobre o caso na imprensa, várias pessoas demonstraram interesse pelas amostras coletadas. Dois oficiais da Inteligência da Força Aérea do Exército do Campo de Remington, perto de São Francisco, interrogaram as testemunhas, recolheram as amostras de materiais e decolaram rumo à base. O avião que os conduzia caiu perto de Kelson, em Washington, e os oficiais morreram no acidente. Muito embora pareça ser um caso de avistamento comum, e nos dias de hoje, certamente não passaria despercebido por nossas câmeras e celulares poderosos, o fenômeno acontece no ano de 1947, ano que muitos de nós nem havíamos nascido. Mas esse caso traz algumas curiosidades. Os seis OVNIs são vistos semanas antes do famoso incidente de Roosevelt e três dias antes da conhecida observação feita pelo piloto Kenneth Arnold, perto do Monte Ranier, onde ele descreveu nove objetos estranhos como discos voadores. Para quem quiser saber mais detalhes sobre esse caso, a The History Channel, no programa Caçadores de OVNIs, traz uma matéria completíssima, com arquivos inéditos, documentos secretos e testemunhas de primeira mão que separam a ficção da realidade. Mas qual é a sua opinião sobre esse caso? Like se gostou, compartilhe para fortalecer a nossa amizade, e claro, deixe a sua opinião nos comentários. Esse é o canal Casos Ufológicos.